Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E é um prazer estar aqui com vocês para a nossa aula de revisão de história da nossa unidade 2. Então, claro que a gente tem muita coisa para revisar, quer dizer, nem tanta coisa. Na verdade, a gente vai se deter um pouco nessa questão das reformas religiosas e suas consequências. Então, esperamos que vocês acompanhem. Só uma questão que eu quero comentar antes, é que parece que já haviam turmas fazendo avaliação já agora no horário da aula de revisão, não é? Então, eu peço que não seja realizada a avaliação antes do horário previsto estar dentro do nosso cronograma de aulas, tá bom? Só um recadinho para vocês, para lembrar dessas questões dos horários. Vamos, então, iniciar o nosso conteúdo de revisão contra a reforma. A gente sabe que, por conta dos primeiros reformadores ali que antecederam Lothério, como John Wycliffe, John Royce e o próprio Lothério, né? Isso trouxe um grande abalo para a estrutura interna da Igreja Católica. Perdeu o poder, a questão da disputa de poder também ali com os monarcas, perdeu fiéis, perdeu dinheiro, perdeu muito espaço por conta da chamada reforma protestante. No entanto, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, a Igreja também tomou uma importante decisão que foi começar a repensar os seus atos, né? Repensar muita coisa da sua própria estrutura interna e também da doutrina por ela praticada. E, como resultado disso, nós vamos ter, então, surgindo, por exemplo, a chamada contra-reforma a partir de um momento que vai ser chamado de Conselho de Trento, que a gente já viu, que é a reunião dos bispos, das maiores autoridades presentes dentro da Igreja Católica, que vão se reunir ali para decidir os rumos a serem seguidos pela Igreja. Então, vamos rapidamente recapitular aí o que foi essa contra-reforma? A contra-reforma, ou reforma católica, foi um movimento de reestruturação da Igreja Católica que culminou em 1545 com o Conselho de Trento. Seu objetivo era reformar a própria Igreja Católica e dar uma resposta ao protestantismo que estava ocorrendo no Sacro Império Romano Germânico. Então, era inconcebível para a Igreja que um movimento que discordava da autoridade papal, que questionava o Papa como representante máximo de Deus e também que questionava a própria doutrina. E as verdades até então pregadas pela Igreja como absolutas, por serem os únicos intérpretes de Deus, mas que no final das contas estavam tanto quanto diferentes do que a Bíblia, considerada a palavra do próprio Deus, dizia. Então, quem realizava a missa e o próprio Papa dizia uma coisa, mas ao se lê e interpretar a Bíblia, tinha outra. Então, vamos ver rapidamente, recapitulando, uma das coisas que a gente viu, que é os motivos por que a Igreja perdeu o poder. Vamos lá? A burguesia possuía muitas riquezas. A Igreja condenava e desaprovava as posses da burguesia, dizendo ser um pecado, o que ocasionou desentendimentos entre as duas. Sendo que a burguesia queria ter as mesmas regalias que a Igreja. Na política, os governantes queriam ser superiores ao clero. As pessoas pagavam para serem perdoadas. Para cada pecado, um valor era pago. Isto era indulgência. O clero afirmava que as indulgências garantiriam a passagem para o céu de todos que a comprassem. Então, as pessoas acreditavam que estavam comprando um pedaço no céu para si. Então, aí alguns dos motivos por que a Igreja perdeu tanto poder, né? Esses crimes de que ela era acusada, né? De fazer, de compelir com que seus fiéis acabassem comprando as indulgências, que acabassem contribuindo até com o que não tinham, para que a Igreja cada vez mais enriquecesse. Enriquecesse os crimes de simonia, de usura e todas as outras formas possíveis, né? De viver uma vida ali desregrada, gastando aquilo que era doado para a Igreja, mas que os padres e os bíspos pegavam para si e acabavam utilizando como sua própria riqueza. Acabou, claro, contrariando muita gente que acabou se revoltando e denunciando essas práticas abusivas naquele momento. Continuando o nosso texto, igualmente, as ideias humanistas e cientificistas criticavam duramente o modo de vida da parte do clero e questionavam os dogmas cristãos, isto é, exigiam a resposta da Igreja Católica a esses novos tempos. Ou seja, aquelas verdades absolutas não eram mais tão verdades. Por isso, eram criticadas e muita gente descartou essas verdades absolutas que eram cuspidas pela Igreja goela abaixo, eram enfiadas goela abaixo na população. E agora se exigia que a vida, os costumes, o hábito, todos os hábitos de uma sociedade, como até então ela era moldada na base religiosa, que agora houvesse uma outra explicação para tudo, que uma nova forma de se enxergar a religião, e tanto o próprio homem, também fosse modificadas. Lembra que nós estamos passando por aquele momento onde as ideias que a gente viu no Renascimento surgiram e se espalharam na Europa. Então a nova forma de se enxergar tudo, Deus, religião, o homem, sociedade, estavam presentes naquele momento e começaram a se difundir com cada vez mais força. Continuando o nosso texto. Dessa maneira surgem pensadores como Erasmo de Roterdã, Juan de la Cruz, Teresa d'Ávila, Vicente de Paulo, entre outros, que defendiam uma Igreja voltada aos mais necessitados, e não ao poder. Entre eles a gente sabe que estava quem? O Martinho Lutero, que nós vamos resgatar rapidamente aqui. O Martinho Lutero, que, como nós já vimos, pode colocar o Martinho Lutero aí pra gente, por favor? Que, como nós já vimos, foi o responsável ali de elaborar aquelas 95 teses e pregar ali na porta da Igreja, na cidade de Weitenburg, na Alemanha. Pra quê? Pra começar ali, pode colocar o Lutero, rodar o Lutero aí pra gente, por favor? Lutero discordava abertamente sobre as indulgências que a Igreja vendia. Ao todo, escreveu 95 teses para que fossem debatidas dentro da Igreja. Chegou a queimar a bula papal? Com isso, foi excomungado. Também traduziu a Bíblia para o alemão. As principais ideias de Lutero foram Era mais importante ter fé do que pagar para ser salvo. Todos poderiam ler a Bíblia, não apenas o clero. Missas poderiam ser celebradas em várias línguas, não apenas em latim. Contra a idolatria de imagens, dois sacramentos seriam os mais importantes, O batismo e a Eucaristia. Então, nós temos aí, né, Algumas observações a respeito das 95 teses de Lutero. Claro, que a partir do momento em que a reforma luteriana, de fato, Começa a pegar ali no tranco e se difunde, Tanto ali onde ele está naquele momento, ali nessa parte da Europa, Mas também ela vai sair dali e vai para outros países. A gente sabe que, por exemplo, na Inglaterra nós tivemos ali a implantação do anglicanismo, Não é? Na França nós vamos ter o calvinismo também. Então nós vamos ter uma difusão de ideias e novas formas de pensamento Atreladas ao surgimento de novas ordens religiosas, Não só dentro do clero, dentro da igreja, Como também ali, novas igrejas cristãs surgindo naquele momento. Como, por exemplo, a questão do calvinismo, né, Que pregava a questão da predestinação, da salvação pela predestinação, Diferente do luteranismo. Ok? Mas claro que, apesar de todas essas questões, A gente ainda tem que verificar novamente Que reação, de fato, a igreja vai tomar. Dentro daquela questão do Conselho de Trento, A gente sabe que uma das medidas que a gente vai ter Vai ser a criação de novas companhias missionárias, Como, por exemplo, a Companhia de Jesus. Vamos continuar o nosso texto, então. A chegada dos europeus na América Também fez surgir a necessidade de uma ordem voltada para missões. Neste sentido, destaca-se a Companhia de Jesus, Cujos membros eram conhecidos como jesuítas em 1534. Lembrando que a Companhia de Jesus só vai conseguir se associar Ao processo, né, de levar o evangelho no novo mundo, Como, por exemplo, no continente americano, Por conta das expansões marítimas e comerciais, Que foram, por sua vez, financiadas por aquela classe bastante abastada e rica, Que foi a burguesia comercial, lembra? Nessa classe que surgiu, principalmente ali na Itália, Financiando o processo do renascimento? Então, aquela mesma burguesia que buscava status social, Também se aliou com os reis europeus, E forneceu subsídios, ó, financeiros, Para financiar as chamadas grandes expedições, As grandes navegações marítimas e comerciais. Então, o rei autorizava, tinha autoridade política, Mas a burguesia tinha o dinheiro, Mas mesmo assim, apesar da reforma, Nós temos que lembrar Que a maior parte dos países europeus naquele momento Continuava sendo fiel à igreja católica, Como, por exemplo, Portugal e Espanha Eram extremamente católicos, E assim, a igreja também consegue ter a sua parcela de participação Nas chamadas grandes navegações. E é por conta disso que essas missões religiosas Criadas nesse momento pelo Conselho de Trento, Que a gente vai retomar, Conseguem chegar, por exemplo, nas Américas E também na nossa Amazônia. Então, rapidamente, o Conselho de Trento. Em 1545 e 1563, Religiosos e teólogos se reuniram em um concílio Na cidade de Trento, situada atualmente na Itália. Antes de tudo, o que é um concílio? É uma reunião de bispos da igreja católica Convocada pelo Papa Quando surge uma questão grave sobre a fé. Continuando. Desta maneira, o Conselho de Trento Reuniu representantes da igreja católica De toda a Europa, Das igrejas ortodoxas e teólogos protestantes. Como nós vamos retomar aqui, Uma imagem interna De como aconteceu esse concílio. Está aqui, está me vendo aqui? Aqui no fundo, aqui, Quase pulando aqui para vocês me enxergarem. Então você imagina Que todos esses homens aqui, Presentes, esses bichos, As autoridades da igreja, É que de fato iam decidir O destino da igreja católica naquele momento. Todas as decisões que seriam tomadas, Como por exemplo, A criação do índex libroro proibitorum, Como por exemplo, Também, a reativação da santa aquisição, Que antigamente, Durante a Idade Média, Perseguia e queimava pessoas acusadas De bruxaria ou de ter pactos com o demônio. E também os chamados hereges, Que eram as pessoas que discordavam Das ideias, daqueles dogmas, Das verdades absolutas Que eram proclamadas pela igreja. Temos que pensar também Que essa santa aquisição, Quando chegava para inquirir, Ou seja, para interrogar alguém, Para saber se aquela pessoa Era culpada ou não daquilo, Eles não chegavam fazendo carinho, não. Muito pelo contrário. Eles chegavam realmente a fazer esse interrogatório Com objetos de tortura. Então, querendo ou não, Sendo culpado ou não, A pessoa acabava se confessando culpada De tal crime, Para se ver livre das torturas. Então, infelizmente, Essa santa inquisição Foi mais, na verdade, Um instrumento Colocado em prática novamente pela igreja Para impedir Que as pessoas começassem a proclamar Novas religiões ali Que discordavam da igreja católica. Até porque todo mundo tinha medo De ser, de repente, Interrogado por um inquisidor E acabar sendo torturado E até mesmo morto No meio do processo. Ok? Então, vamos lá. O Tribunal do Santo Ofício, Mais conhecido como Inquisição, Foi criado no século XI. Esse tribunal julgaria os hereges, Segundo a visão da igreja católica. Igualmente foi criado o Índex Libroro Proibitorum, O Índice de Livros Proibidos, Que consistia numa lista de livros Considerados imorais Ou contrários à fé pela igreja. Então, nós temos que lembrar Que a igreja que ainda tinha o conhecimento, A educação, Tudo estava associado à igreja. Então, querendo ou não, Ela controlava Quem tinha acesso a esse conhecimento. E uma das formas de manter isso Sob seu controle Era saber também Que livros eram publicados E dizer o que poderia Ou não poderia ser divulgado. Olha, vai aparecer uma pessoa Queimando aqui, Mas, por favor, Não pense que ela é bruxa não, tá bom? É só para chamar a atenção de vocês Para o nosso conteúdo. Vamos assistir mais um videozinho? Índex Libroro Proibitorum Era um grande livro Que foi criado pela igreja católica Para estar listado Todos os livros Que eram proibidos Ai, de serem lidos pelas pessoas. Autores como Copérnico, Maquiavel, Galileu, Kepler, Bacon, Rousseau, Darwin, entre outros, Tiveram seus livros listados Para que fossem proibidos de ler Ai, gente, que calor Pelas pessoas. Por quê? A igreja condenava esses livros ao fogo. Inclusive, ai, No ano de 1600, Giordano Bruno, Que era um teólogo, Foi condenado à morte na fogueira. Por quê? Porque suas obras Estavam todas nesse index Libroro Proibitorum. Então, gente, Esse livro Só foi rasgado pela igreja Já no século XX. E ai, nós podemos ter acesso A essas gamas de informação. Então, vamos aproveitar Enquanto nós temos acesso Ai, gente, Tá? A livre literatura. Então, os livros são objetos Preciosíssimos Para quem busca conhecimento. Claro, hoje em dia tem internet, Tem o Google, né? Mas, infelizmente, tá? Nem todas as fontes de pesquisa Do Google, de fato, São ali conferidos Por especialistas da área. Então, nem tudo que você vê Na internet pode ser considerado Verdade. Ok? Mas, no final das contas, A realização do Conselho de Trento E as decisões que serão tomadas Serão importantes impactos Sobre as Américas. Então, vamos ver quais são Alguns desses impactos? De acordo com o que estudamos Nas aulas anteriores, A reforma protestante Provocou grandes mudanças No Velho e também No Novo Mundo E, por sua vez, Abalou as estruturas Da igreja oficial. Continuando No entanto, Observamos que a igreja católica Não assistiu De braços cruzados Enquanto os reformistas Ganhavam mais espaço E iniciou um processo De reforma interna Na qual, Um dos fatos que podemos Dar especial atenção É o Conselho de Trento Que a gente já falou Dele inúmeras vezes Onde se discutiam Pontos importantes Da fé católica E medidas de contenção Ao avanço do protestantismo Continuando o texto As ações tomadas Pela igreja Não seriam sentidas Apenas na Europa Como vimos Elas também influenciariam As Américas Uma das principais Ações tomadas Pela igreja Foi a criação De companhias missionárias A exemplo Das companhias De Jesus No entanto Outros efeitos Também foram vistos Em larga escala Como por exemplo A perseguição A outras doutrinas Religiosas Como a gente viu Por exemplo Na França A noite de São Bartolomeu Não é? E o processo De conflitos Ideológicos Que culminariam Na retomada De sua atividade Missionária Avançando A catequese Para as regiões Mais distantes Do mundo Como a Ásia E a América E claro Que por sua vez Essas ordens religiosas Chegaram também A Amazônia Não é? Sabemos que vão chegar Em outras regiões Da América Como na América Central Na América do Norte Principalmente Por conta Das perseguições religiosas Que fez com que Muitos ingleses Acabassem migrando Para as zonas De colônia Formando as chamadas Treze colônias Que deu origem Aos Estados Unidos E ao Canadá Por exemplo Mas e na Amazônia Qual é a consequência Disso? Vamos dar uma olhadinha Também? A chegada Das ordens religiosas No Brasil E na Amazônia Com a contrarreforma A igreja católica Conseguiu conter O avanço Do protestantismo Em alguns países Principalmente Na Itália Espanha E Portugal Que eu citei Para vocês Que continuaram Sendo Países Muito Muito Católicos E por isso A igreja Pode também Se associar Ao processo Das grandes navegações E Mandar Seus missionários E como eu já falei Para vocês Desde a vinda deles Isso já contribuiu Bastante Para a história Da Amazônia Aqui para Para a Amazônia Porque muitos Dos cronistas Dessas viagens Que faziam os relatórios Os diários Contando como foi A chegada Ou a viagem De lá para cá O retorno Daqui para lá Adivinha quem eram? Eram Os missionários Que viam a bordo Dessas expedições Então muito Do que nós conhecemos Sobre a história Da Amazônia Se deve A essas expedições Em que esses Missionários Estavam associados Ok? Continuando o nosso texto O fato De esses dois Últimos Países Empreenderem As grandes navegações E colonizarem A América Faz com que A maior parte Do novo continente Fosse cristianizada Dando novo Fôlego Ao catolicismo Lembremos que Com a chegada Do europeu Nós vamos ter As imposições Culturais Que são De andar vestido De diferentes moradias A língua que vai ser falada E até mesmo O nome Que esses primeiros Habitantes Daqui da terra Tinham Os seus nomes Tradicionais A sua língua tradicional Terão que ser Substituídos Principalmente Por nomes portugueses Aqui na Amazônia Então Além de todas Essas imposições Nós vamos ter também A religião Tá? Do conquistador Sendo imposta Como religião Oficial Que deveria Ser seguida Então as religiões Chamadas de pagãs Que eram Que é onde Suas divindades Eram cultuadas As divindades Dessas etnias Eram cultuadas Tinham que ser Paulatinamente Substituídas Pela religião Oficial Do conquistador Ou seja O cristianismo Que era baseado Na doutrina católica Continuando Os jesuítas Foram os principais Sujeitos Dessa cristianização Que contou Com a luta Contra a cultura Indígena A exploração Do trabalho Deles E também Com a morte De milhares De habitantes Do novo mundo Então nós não Podemos dizer Que A chegada Desses missionários Veio para salvar O gentil Como eles chamavam Naquele momento Os indígenas Tá bom? Porque tanto Quanto os colonos Que viam A mando da coroa Para tomar posse Da terra Para explorar Quanto os colonos Que vieram A mando da igreja Para espalhar O evangelho Os dois Se aproveitavam Da mão de obra Indígena Para quê? Para recolher As chamadas Drogas do sertão Que tinha Existem até então No Vale Amazônico Que eram vendidos A um grande Preço Em Portugal Só Que os missionários Tinha uma vantagem Eles não pagavam Impostos à coroa Enquanto As pessoas Que não eram Ligadas à igreja Os outros colonos Tinham que pagar Um alto imposto Então A igreja Começou a ganhar Muita força Aqui dentro Começou A enriquecer Bastante E isso Incomodava Os outros colonos Isso fazia com que Houvessem Diversos conflitos Entre eles Ali Disputando O controle Da mão de obra Indígena Também Ok Já no Brasil Continuando o texto Desde 1549 Ano em que Chegaram ao país Começaram a desenvolver Um trabalho De catequização Dos povos Índios Imigrantes Africanos E imigrantes Europeus Só corrigido ali Que era para estar Indígenas Que é o termo Que nós temos Que utilizar Hoje Continuando O primeiro grupo Foi trazido Ao Brasil Portomé de Souza Então governador Geral E liderado Por Manuel De Nóbrega Foram também Eles os primeiros A iniciar O trabalho De educação Do povo Tendo criado Muitos estabelecimentos Educacionais Como a fundação De São Paulo De Piratininga Aqui Os jesuítas Influenciaram Em diversas Situações Históricas E sociais Opuseram-se Diversas vezes A escravidão Indígena Fundaram Aldeias Missionárias Tanto aqui Como no Paraguai E demais Países Da América Latina Os quais Foram totalmente Destruídos Pelos espanhóis Que estavam A caça De escravos Continuando Chegaram ao ponto De construir Colégios Pelo litoral Isso que foi Isso que foi Interessante Portuguesa Portuguesa Naquele território Disputado por Outros povos As ordens Religiosas Chegaram em Épocas Diferentes A região Por exemplo Os carmelitas Em 1627 Os jesuítas Em 1636 Deparavam-se Porém De desbravamento A socialização Desse gentil Serviu também Para que ele fosse Utilizado como Mão de obra E facilitasse Dessa forma O processo De colonização Da Amazônia Ok gente? Queridos Uma excelente Avaliação Para vocês